A paz do Senhor Jesus a todos meus irmãos do canal Família Adoração a Deus. Escute este áudio ao qual nossa irmã Leia Miranda. Ela diz, aleluia, para nós, aleluia, preservar a sã doutrina do Senhor, para que nós venha preservar o legado ao qual o nosso saudoso missionário deixou. Aleluia, através do Espírito Santo de Deus, que é a sã doutrina a qual ninguém verá a Deus. Deus abençoe a todos, escute o áudio e deixe seu pedido de oração. E Deus haverá de nos abençoar quadruplicado, cinco vezes mais, cem vezes mais, porque nós estaremos honrando a memória de um grande servo de Deus, escolhido pelo Senhor para fundar esta igreja que está marchando rumo ao céu, dizendo não para o pecado, dizendo não para a iniquidade, dizendo não para o modernismo enganoso. Uma vez salvo, salvo para sempre é mentira, é em tantos sapatos. Lute pela sua santificação. A salvação é de graça, basta crer que Jesus é o Filho de Deus e o aceitar como o único e suficiente Salvador. Mas a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, depende de cada um de nós com a ajuda do Espírito Santo. Saibam vocês de uma grande realidade, vocês todos estão em minhas orações, todos assim.